Boa noite e bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o iHan Play with Summoning. Praticamente o novo jogo do Baldi, talvez o jogo mais assustador do Baldi que a gente vai jogar aqui no canal, que acabou de lançar agora. E mano, sério, essa é a versão mais aterrorizante, mais assustadora e mais tensa de todas. Então, mano, você tem medo disso? Não assista, velho, porque você vai ficar com trauma de ir pra escola depois de você ver o que a Playtime fez. Mas, bora jogar, bora ver como tá isso. Se é novo no canal, goste de pau playtime, FNAF, jogos de história geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir os dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se você lhe buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Vou ver aqui o modo história pra ver o que eles falam na história. Deixa eu traduzir aqui. Deixa eu traduzir aqui, boa, vamos lá. Algo estranho tem acontecido a hora de brincar recentemente. É a Playtime no caso. Devido à perda dos pais, sua atitude mudou desde que aquele dia aconteceu. Playtime decidiu matar Baldi, que é um valentão e colocou a culpa no diretor. Você joga como diretor e coloca sete laptops com evidências que mostram que o diretor é inocente. Ok, então nosso objetivo é jogar com o diretor pra provar que simplesmente foi a Playtime que matou o Baldi, mas não foi o diretor que, no caso, é a gente. Então, bora, mens. Mano, esse jogo vai ser tenso, velho. Eu tô até com medo do que eu vou fazer aqui, cara. Porque eu tenho uma lanternoca. O jogo tá totalmente escuro. Praticamente o jogo mais assustador do Baldi é esse. E, mano, vai dar muita merda. Óbvio que vai dar merda. Eu já tô me preparando aqui psicologicamente, cara. Eu já tô totalmente preparado pra isso, cara. Hello, Playtime! Hi! Senhora, não é porque você perdeu seus pais que você tem que matar as pessoas, velho. Olha isso, mano. O Baldi caiu no chão, velho. Que isso, velho. Mano, praticamente a polícia fechou toda a escola. Olha isso. Police do North Cross. Praticamente tá falando que não pode entrar no local, velho. Tá totalmente escuro também. A Playtime tá com a facosa na mão. Como se ela tivesse se vingado, velho. Só o Replaytime. Eu não queria ter... Eu não queria ter deixado você sozinha. Mas olha o que você fez, cara. Ok. Ah, a gente vai pegar várias... O que que é isso, velho? Mano. Valeu. Mano, vai dar merda. Vai dar muita merda isso daqui, cara. Você acha que vai ser fácil, velho? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma aí, Playtime. Eu não sei... Mano, nossa, é muito escuro, velho. É muito... Eu consigo pegar isso daqui pra quê? Que isso, Bully? Calma, 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 calma. Ok, se não tem diretor na escola, eu posso correr, velho. Calma, deixa ela vir. Calma. Mano, olha essa versão, velho. Ah, ela só persegue a gente no corredor, mens. Aqui não dá pra passar, ok. Tem mais sanguito aqui, velho. Mano, tem muito sanguito, cara. Evidências. Eu tenho que coletar todas as evidências possíveis pra incriminar a Playtime e pra provar que a gente é super inocente, velho. Caramba, mano. Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro. Ó, tem um chocolatito aqui que eu vou pegar. Ok, praticamente, ela sumiu, ela desapare... Ok. Senhora, fica bem longe, meu. Eu sou o diretor dessa bagaça, velho. Quem deveria estar pegando os alunos e ferrando com os alunos sou eu, não é você, não. Mais uma evidência, ok. Falta três evidências, velho. Pegando as três evidências, a gente vai provar que a Playtime é a grande assassina dos alunos e do Baldi, velho. Mano, eu não tô entendendo. Hello? Tá muito sanguito aqui. Hello? Vale? Eu não entendi pra que serve a tesoura. Porque, no caso, a tesoura servia pra parar ela, né, velho? Quando ela via normal. Agora a gente tem uma tesoura. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. O chocolatito, usei, ok. Estou com o chocolatito no meu corpo, cara. Estou consumindo chocolatitos. Tá, eu acho que é pra cá, velho. Trancado. Aqui tem uma porta. Aqui a gente já veio, ok. Olha isso, velho. O que fizeram com o Baldi, mano? Beleza, seis evidências. Seis evidências. Olha isso, mano. Tem como ajudar? Meu Deus, ela tá aqui. Caramba, eu acho que tem como ajudar o Baldi, velho. Calma, calma. Eu vou tentar dar a volta. Meu Deus, ela tá vindo muito rápido, velho. Ela tá vindo muito rápido, velho. Eu vou tentar... UOU! O que que foi isso, velho? What the fuck? What the fuck, mans? Mano, do nada, apareceu a meiota, velho. Tô desanguentada, mano. Nossa, ela tá muito perto. Ela tá muito perto. Será que eu consigo... Usar a tesoura nela? Eu cortei a cara dela, velho, com a tesoura. Ok. Eu cortei a cara dela com a tesourita, velho. Preciso ajudar o Baldi. Não dá pra ajudar o Baldi, velho. Sorry, Baldi. Sorry, Baldi. Eu queria te ajudar, senhor. Eu queria te salvar, senhor. Mas não vai dar muito certo, não. Ok, outro local aqui, escrito com os quadros dela. Estilo leite. Ai, meu Deus. Calma aí, deixa ela passar, mens. Eu acho melhor a gente deixar ela rodar o corredor, porque praticamente ainda falta uma evidência pra gente pegar. E simplesmente é uma coisa que eu acabei percebendo, é que ela não entra nas salas de aulas ou em portas. Então fica bem mais fácil pra gente escorrer dela e se esconder dela, tá ligado? Olá? Mano, aonde está esse último livro, velho? Aonde está essa última evidência, mens? Falta apenas uma... Aqui não vai estar, porque a gente já encontrou uma evidência aqui. Falta apenas uma. Uma evidência pra gente falar que simplesmente quem cometeu esse crime foi a Playtime, mas não a gente. Mano, eu quero ver muito o que vai acontecer. Eu quero ver se ela vai ser presa. Eu quero ver se ela vai morrer. Ó, peguei mais uma tesourita, ok. Mano, essa tesourita é muito boa, que eu corto a corda dela e ela começa a sangrar, tá ligado? É bizarro! Olha isso, mano. Ela fez um monte de jogo da velha na parede. Vou pegar isso daqui. Vamos. Caramba, o jogo é muito escuro, velho. É muito mais escuro que o normal, velho. Vamos. Aqui não tem nada. Coloquei, deve ter alguma porta, que eu acabei não entrando e não encontrando a última evidência, velho. Porque falta apenas uma, velho. E se ela não escondeu a evidência? Ali... Tem um chocolate ali. Nossa, aqui tá marcado tudo que ela... Corre! Corre, 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 corre! Deu certo, cortei a cabeça dela, velho. Vamos. Pode ser essa. Não é, velho. Meu Deus, onde que tá a última evidência, velho? Pra cá não dá pra entrar, cara. Porque tá trancado! Deve ser pra cá. Calma. É sério, velho. Mano, falta uma evidência, velho. Uma evidência e a minha alta me atrapalhou, cara. Aqui tá trancado, não dá pra entrar. Ok. Com certeza vai ter alguma porta, alguma coisa pra cá, velho. Com a evidência da última parte, dizendo porque ela matou as pessoas, cara. Aqui não tem nada. Vou seguir reto. Aqui, aqui, ó. Talvez esteja aqui a última evidência. Uou! Mas eu não tô enxergando nada, velho. Eu não tô enxergando nada. Calma. Eu tenho uma tesoura ainda pra me salvar. Eu tenho que olhar muito bem, velho. Porque ela... Meu Deus, enfiei a tesoura no olho dela. Acho que vai dar, acho que vai dar. Mano. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus, vai dar ruim, velho. Conseguimos. Conseguimos, mens. Caramba, velho. Que loucura que foi essa, cara. Quase que a gente vira. Pastelzito. Carne moída. Na mão da Playtime. Com certeza ela ia pegar tesoura e picotar, gente. Vários pedacitos. Ball de office. Eu não quero entrar aqui, velho. Eu nunca na vida quero entrar nesse lugar, velho. Mas bora. Hello. Obrigado, senhor. Conseguimos. Que da hora, velho. Conseguimos. Obrigado, senhor. Para quem não sabe, isso daqui é o personagem que defende a gente dentro do jogo. A todo momento, ele fica dentro do game protegendo a gente e ajudando a gente com as coisas. Quando a gente encontra o último livro ou o último laptop, simplesmente ele fala que precisamos fugir o mais rápido possível. What? Hello? Ela matou eu, velho. Ela matou eu, velho. Você perdeu? Que isso, velho. Eu não consigo fazer nada. Ela matou o diretor, velho. Que isso, cara? Ela matou o diretor no final, velho. Mano, que loucura. Ela matou o diretor no final. Que isso, velho? Que final foi esse? Eu pensei que eu tinha fugido dela e pegado todas as evidências. Mas não, ela foi lá e matou o diretor no final. Ok, eu quero ver o que acontece se a gente morrer para ela no começo, velho. Porque a gente jogou, passou. No final, a gente morreu. Se for ver, né? Mas eu quero ver o que acontece se ela pegar a gente no começo. Calma, deixa eu respirar. Respira. Respira. Inspira. Respira. Inspira. Respira. Agora vai. Bora. Ela está de boa ainda. Como se nada estivesse acontecendo. Mano, que tenso. Eu pensei que eu ia conseguir, velho. Fugir. Ter uma vida, tá ligado? Mas não. Ela eliminou eu, velho. Como se eu fosse uma paçoca, mano. E tivesse pisado em cima da minha cabeça. Pode vir, senhora. Eu só vou usar tesoura uma vez. Porque é legal. Olha isso, velho. Ela demora para seguir, né? Obviamente. Eu vi uma cenoura. Uma tesoura no olho dela, velho. Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Calma. Cadê ela? Cadê ela? Ah, ela manda eu correr, velho. Ela manda eu correr, velho. Se eu não correr, ela não vem atrás, tá ligado? Hoje, por que quando eu entro aqui o som acaba? Fica tudo quieto quando eu entro aqui. Ok, eu quero morrer para ela, velho. Eu quero ver se a morte é igual àquela lá que a gente teve agora, que praticamente ela enforcou o diretor. Que loucura, mens. Então, pessoal, esse é o vídeo do jogo mais assustador do Professor Baldi. Praticamente o Baldi foi dessa para melhor, mas conseguimos recolher todas as evidências e culpá-la. Mas mesmo assim, ela acabou encontrando a gente e matando a gente, velho. Que loucura. Depois desse jogo, eu peguei trauma total de Professor Baldi. Sério, mano. Eu nunca mais piso numa escola na minha vida. Mas tudo bem. Então, pessoal, é isso. Comenta o cachalho do vídeo, comenta o cachalho do jogo. Se é louco por aqui, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de torno geral e muito mais. Se inscreve, ative o sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se você não se inscreve, se você não se inscreve, entra que todo dia tem vídeo meio-dia. Comenta o cachalho do vídeo, comenta o cachalho do jogo, deixa muito like nesse vídeo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri